Um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos, Mohamed Ali, morreu na manhã deste sábado nos Estados Unidos, aos 74 anos. O ex-campeão mundial dos pesos pesados, que nunca sofreu um nocaute na carreira e conviveu por décadas, com o mal de Parkinson, acabou derrotado pela paralisia. A lenda do boxe mundial, teve 57 vitórias, 37 delas por nocaute, e 5 derrotas. Nascido em Louisville, no Kentucky, e batizado como Cassius Clay, ele iniciou no boxe com apenas 12 anos. Em 1954, aos 18 anos, conquistou a medalha de ouro na Olimpíada. Na volta aos Estados Unidos, um episódio marcante impulsionou sua batalha pelos direitos dos negros, e igualdade racial, ao ter seu pedido, recusado num restaurante o que o levou a jogar fora a sua medalha. Já como profissional, Cassius enfrentou o Sunilistan em 1964, vencendo no sétimo assalto, em Miami, e se tornando campeão mundial dos pesos pesados. Pouco depois disso, anunciou ter se convertido à religião islâmica, mudando seu nome definitivamente para Mohamed Ali. Ali, revelou que sofria do mal de Parkinson em 1984, e usou sua fama, para ajudar nas pesquisas para buscar uma cura para a doença, inclusive fazendo tratamento com células-tronco. Mesmo doente, rodou o mundo, teve encontros com líderes políticos, fez ações beneficentes e levou sua mensagem de paz e igualdade, para todos. Legenda Adriana Zanotto